Aí coloca, não tem rótulo, não tem nada Beleza Travou, isso aqui vem daqui de cima Ali em cima o que que é? Quais são as substâncias que tem ali? Por que que subdivide o outro galão? Só bombeando de um pro outro Só bombeando de um pro outro? Beleza Quantos mais desse aí tem? Desse que tá na empilhadeira? Só esse Beleza, ele solta na torneirinha Põe um E não tem rótulo, não tem nada É assim mesmo desse jeito? É assim? Isso Beleza A gente vai pra delegacia Lá a gente conversa A gente vai ver o que é Entendeu? A matéria aqui A gente vai ver o que é 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 A CIDADE NO BRASIL